É rapaziada, começando o vídeo pra vocês, hein Aqui já no campinho já Lá tá de pipa já Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês Primeiro pipa ele tá aqui, ó Com o peixinho dele aqui Tô só esperando o sol baixar ali Pra subir as minhas Pra tá gravando pra vocês, ó Tem pipa lá embaixo já Então vai soltando aqui, ó Peixinho nebrando aí, rapaziada Deixa um like no vídeo aí Curta o vídeo aí, ó O vídeo tá começando aí, deixa um like aí Fortalece, se você não for inscrito no canal Se inscreve pra fortalecer Tamo junto, hein Vamos tirar uns combatezinhos aqui no campo Vamos ver se nós corta um aí Tá erguendo daqui a pouco O sol tá muito bem na cara Já tá subindo aqui, dá nem pra ver a dedo direito Tá debrando aqui Agora, rapaziada, vou erguer aqui, ó E aqui eu vou tirar Tá corta um aí Aí tem um cara aqui Vendo lá Olha aqui Tópico Vem, vamo lá Vamo lá Vamo lá, e tu vai aqui Lá, ó Tá corta um lá Lá, verde, ó Minha verde, rapaziada E aí, os caras não enxergam mais já Vamo lá, rapaziada A minha tá lá no atuar já A minha tá lá no atuar já Lá, a minha tá lá no atuar já Aí, a minha pra ver a minha A minha, a minha pra ver Tá Pegou? 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 Pegou aí? Eu trecendo, eu vou sair com a chance. De quanto que eu falei, pelo menos, eu vou proxar essa linha pra eu não abarrar ela aí. Pra eu ficar junto com ele. Eu tô proxando lá, a gente tá abarrado. Poxa. 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 Vou lá, rapaz, tem mais mais pra chegar. Vou lá, já. Filma. Vamos lá. É, rapaz. É, vou erguer outro aí, acompanha. Poxei um e tudo mais rela agora. Vou sacar pra um e... Pegou aí, né? Afundei de tudo jeito aí, tudo mais rela aí. Vou erguer outro aí, acompanha. E eu tô aí. Vou ver o jarecão aqui. Tomei relívasse lá embaixo desse qualquer jeito. Tomei relívasse. Tomei relívasse lá embaixo desse qualquer jeito. Tomei relívasse. Tomei relívasse. Ei, baleia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bebete, armarinho. Bebete, armarinho. Bebete, armarinho. Bebete, armarinho. O cara já tá vendo cima aqui, tá? Tomei relívasse. Vamos lá. Tomei relívasse. Tomei relívasse. Tomei relívasse lá a ele... Depois nós cortamos mais um. Feito mais um ali. Pegou? é bom eu tenho que ir para a mão dele lá embaixo agora lá embaixo cortei duas e começar um relógio eu tenho ela agora eu cortei duas e tomei duas relógio Ah, o galego rolou de novo. O bairro que eu tá aí, hein? Tá dois a dois. Quase. Aqui, ó. O bairro que me cortou aqui. Ó, o bairro que tá vindo em cima de tu aí, a preta. Turma, vixe. Foi conversa aí, ó. O bairro que me cortou aqui, o bairro que me cortou aqui. Aqui, ó. Ficou morreu agora, e aí? É aí, ó. Valeu. O bairro que eu tô agora, tá tendo combate, hein? A preta lá, que cortou o bairro aqui. Morengue, hein? Rola a carretilha aqui? Vamos juntos. Olá, rapaz. Tudo o Jeracão aqui? Tem uma rabiola na minha unha, pô. Deixa eu pensar aqui, vê se nós cortamos ele. Cortei duas, tomei dois reais lá, hein? André, gente! Apenas não. E aí, gente, vamos. E aí, gente, vamos. – O que é o depo? – Tá bom, tá? – Tá bom, vai? – É, pegou demais, cara. – É, não, não, não! – É, não, não! – Ah, não, não. – É, eu e o menino duro agora... – Foi? – Foi. – Foi, foi, tá, cara. – Tá bom. – Tá bom. . . . Por um lugar vindo A gente vai avagar O que vai? O que vai ver? Pega aí Reinaldo Pega aí Reinaldo Pega aí Reinaldo Lá pra mim é até lá Vai lá em barco nova Não, vai? O que vai? Vamos lá, vamos lá. Mandei as duas, mandei as duas lá Pegou lá? Pegou Batei lá, cortei duas de uma vez Cortei duas de uma vez aí, o pateador aí, o pateador Olha aí, mandei as duas de uma vez aí Agora vai embarcar de novo Mandei as duas de uma vez O menorzinho pegou aqui Tá na linha ainda O menorzinho pegou aqui pra mim aqui Valeu, obrigado aí, só agradeço Todo mundo sabe isso, né? Valeu, o barco recuperou aqui Com esse pipão aqui tá cortando a galera Olha o menorzinho aqui, dá uma salva aí Framenguista aí Então eu vou erguer a última aqui pra tirar combate A gente tá tendo pipa ali Bora, bora, mandei um bocadinho aí Bora, bora, eu vou erguer essa aqui não Eu vou erguer outra agora Bora, bora, eu vou erguer aqui pra tirar o último combate aí Com o marrelo Com o marrelo, acabou o vídeo Mas não importa, tem uma galera aí Pode transportar o outro bario ou o outro bario Vamo, vamo Suba e tal, vamo E aí E aí E aí E aí Por baixo aí sai por cima Aí cortei lá na última lá Não cai a direita A outra estampa Não, vou de uns pressa aí, cortei a galera aí Tem um milhão. É, é levar. Tem um milhão. Vou ter mais cima, vai. Até a próxima. Valeu. Valeu.